Música A outra metade é defeito Você vai saber de qualquer jeito Anjo ou animal Suave ou fatal O que de um grande amor se espera é que tenha dor Que domine o pensamento e traga o sentido novo Que tenha paixão, desejo, que tenha abraço e beijo E seja a melhor sensação Que preencha a vida vazia, manda embora a aluninha E que traga paz no coração É você É você Que preencha a vida vazia, manda embora a aluninha E que traga paz no coração Que preencha a vida vazia, manda embora a aluninha E que adora do meu coração É você É você Para falar do amor de verdade O coração é a melhor verdade Te mostrar tudo de bom que tenho E se for preciso eu desenho Eu amo você Eu quero você A outra metade é defeito Você vai saber de qualquer jeito O que de um grande amor se espera é que tenha dor Que domine o pensamento e traga o sentido novo Que tenha paixão, desejo, que tenha abraço e beijo E seja a melhor sensação Que preencha a vida vazia, manda embora a aluninha E que traga paz no coração É você É você É você Que preencha a vida vazia, manda embora a aluninha E que traga paz no coração Que preencha a vida vazia, manda embora a aluninha E que adora do meu coração É você É você É você É você